Que muita gente sabe que eu adoro me meter, né? Eu não canto, mas canto. Eu não atuo, mas eu atuo. Eu não danço, mas eu danço. Então vai indo assim. Aí, o que aconteceu? Eu me meti em fazer algumas coisas como entrar na novela de vocês. Fui lá pra São Paulo, onde vocês gravaram. Todo mundo sabe que eu fiz uma invasão nos Dez Mandamentos. Vocês se lembram disso, né? Se não lembram, podem lembrar agora. Eu entrei no casamento, fui lá, pimba, apareci. Silêncio! Bebeu um pouquinho, não, cara. Bebeu, foi muito. Ela tomou e tomou. Eu disse silêncio! Soberano, peço permissão para quebrar o silêncio. Pode deixar? Ué, ele pode, eu não posso falar. E ainda não fui na Terra Prometida, né? Mas é uma promessa. Já tá prometido, já tá prometida. Mas aí eu fui pra Escrava Mãe, porque eu quis, porque todo mundo sabe que tem um paquito lá, que eu tenho uma queda muito grande. A mistura, um paquitão, uma mistura de capitão com paquito, é. Aí eu fui ver isso de perto. Aí eu gostaria que vocês conferissem a Escrava Mãe. eu como Xuliana. Vamos ver? É isso mesmo, né? Enquanto essa musiquinha estiver tocando, eu não vou conseguir mais parar de trabalhar, né? Vejo que as terras do coronel dão bons frutos. Ó, Sansão, vós-me-sê cortou o cabelo? Você tá enganada, meu nome é Fernando Almeida. Futuro dono dessas terras, portanto, seu futuro senhor. Ó, então é com vós-me-sê que eu tenho que tratar algumas pendências. Eu quero falar sobre minha liberdade. E também, essa musiquinha, cada vez que ela toca, eu não consigo mais parar de trabalhar. Eu sei que podia mudar um pouco essa musiquinha. Escravinha, tem alguma sugestão? Ah, já que vós-me-sê pergunta, podia ser um em lariê. Um tindo-le-lê. Um tindo-le-lê. Um nheco-nheco, um chique-chique, um nheco-nheco, um chique-chique. Isso nunca! A escrava está aqui para me servir. Eu não sou uma escrava qualquer. Eu sou Juliana. Mãe de Saura, nascida da tormenta, filha da dor, mãe da esperança, rainha dos baixinhos. Para mim é apenas uma escrava. Solta! Viu agora? Solte-a imediatamente. Que já modificou a minha vida. Razão de minha paz. Seu mocinho é português, Juliana. Este é o Capitão Lourento, que aliás, nem devia estar aqui. Aqui está. E meu número. A moça parece assustada. Não deve ser do Engenho do Sol, não é mesmo? Eu sou Juliana, mãe de Saura, nascida da tormenta. É uma escrava. Minha escrava. Você pode escravizar o meu corpo, esse lê-rê-rê-rê-rê, mas nunca o meu coração. Porque o meu coração é livre. Livre. Livre, Sol. Livre, Sol. Livre, Sol. Oh, Capitão. Capitão, Paquito. Me leva com o Guaz-Missé. Mas, eu não até hoje. O Guaz-Missé é a escrava dele. O Guaz-Missé não está ali. Só me der um pouquinho mais ali pra frente pra que eu possa ter um final feliz, pelo menos essa cena. Isso não vai ficar assim. Essa história está apenas começando. Então, Juliana. Aqui, está bom? Agradecer. Como é que eu vou passar pro outro lado? Será que Moisés passa por aqui? O Guaz-Missé é 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 o Guaz-M